Estou em Monte Alto, no mercado municipal, onde dentro de instantes será novamente reinaugurado. Estou em Monte Alto, no mercado municipal, onde dentro de instantes será novamente reinaugurado. Estou em Monte Alto, no mercado municipal, onde dentro de instantes será novamente reinaugurado. Estou em Monte Alto, no mercado municipal, onde dentro de instantes será novamente reinaugurado. Estou em Monte Alto, no mercado municipal, onde dentro de instantes será novamente reinaugurado. Estou em Monte Alto, no mercado municipal, onde dentro de instantes será novamente reinaugurado. Estou em Monte Alto, no mercado municipal, onde dentro de instantes será novamente reinaugurado. Estou em Monte Alto, no mercado municipal municipal, onde dentro de instantes será novamente reinaugurado. Estou em Monte Alto, no mercado municipal, onde dentro de instantes será novamente reinaugurado. Estou em Monte Alto, no mercado municipal, onde dentro de instantes será novamente reinaugurado. Estou em Monte Alto, no mercado municipal municipal, o deputado municipal, onde dentro de instantes será a reunião reinaugurado. Muito obrigado, secretário municipal de finanças e orçamento, Marcos Roberto Mantovani, da secretária municipal de assistência e desenvolvimento social, Silvânia do Carmo Meira Gerardi, do diretor de departamento de finanças e patrimônio, Cláudio Roberto Leone Comaiada, diretor de departamento de administração de materiais, Paulinho Rosato, diretora do museu aleatológico, Sandra Aparecida Simeonato Tavares. Obrigado, ex-prefeita Silvia, pela presença. Obrigado, ex-prefeito, ex-vereador Elias Badur, que participou aqui da inauguração desse nosso mercado municipal, do Francisco Inocêncio Pereira, presidente do CREER, Monte Alto e da APAI, e do Valdecir dos Santos, o Paraná, gerente da Central de Alimentos. Também chegando agora o nosso presidente da Câmara, vereador, doutor Júlio Zacarim Neto. Obrigado, Júlio, pela presença. O prefeito de Cândido Rodrigues, o Falc. Obrigado, Falc, pela presença ao nosso evento aqui em Monte Alvo. Inaugurado em 26 de janeiro de 1977 e praticamente reinaugurado hoje, dia 30 de setembro de 2017, 40 anos passados, Estamos novamente aqui para uma cerimônia de entrega de obras no mercado municipal. Vamos entregar hoje também a sala que foi seguida a Associação dos Artesãos de Monte Alto, para que eles possam comercializar seus produtos aqui no Mercadão. Estamos entregando hoje tudo o que foi construído ao longo de um ano e meio de reformas, manutenções, ajustes, e que, ao seu final, resultou numa nova configuração para este prédio público tão querido em Monte Alto. Entre as obras realizadas estão a substituição do piso, a troca das instalações elétricas e hidráulicas, a instalação do novo forro, a reforma dos banheiros, as adequações estéticas, o novo pórtico, os tondos nas entradas laterais, o revestimento nas paredes externas, a pintura geral do nosso mercado, as demarcações de trânsito, as vagas para idosos e portadores de deficiência e as obras de acessibilidade. Essa obra foi possível em virtude do esforço, em primeiro lugar, da ex-prefeita Silvia Meira e sua equipe da gestão 2013-2016, da Câmara Municipal daquela legislatura, através especialmente dos vereadores Otoniel e o vereador Tio Frank, e do deputado estadual Campos Machado, do PTB, representado aqui nessa cerimônia pela vereadora Maria Helena Ritondini, que nos brindou uma emenda para custear essas reformas. O perfil do deputado Campos Machado, que é advogado criminalista, ingressou na política pelas mãos de Jânio Quadros. Eleito deputado pela primeira vez em 1990, reelegeu-se seguidamente, até que em 2014 foi reeleito para o seu sétimo mandato de deputado estadual, com 215 mil votos, aproximadamente. É o líder hoje do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, na Assembleia Legislativa. Gostaria de agradecer também a chegada aqui agora da Secretária Municipal de Educação, a Sueli Hipólito Amanteia, do Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura, Tadeu Veronese Júnior, do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Monte Alto, o Vereador Professor Tiago Aparecido Cetrone, e do Vereador Dr. Júlio Raposo do Amaral Neto, também do Diretor do Departamento de Serviços Públicos, Paulo Silas Leite. Agradecer também a ZI, a ZI Cardoso, do nosso, do PAT, do Programa de Atendimento ao Desempregado do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Monte Alto. O nosso mercado aqui é cheio de história, é cheio de lembranças, e vamos a elas, vamos lembrar um pouco dos anos de 1970, especificamente 1977, quando foi inaugurado, numa noite, aqui numa noite de chuva, Dr. Elias e muitas pessoas estavam presentes nessa noite, dia 25 de janeiro de 1977, que foi uma das últimas obras entregues na segunda gestão do saudoso prefeito Dr. Antônio Maza. Nessa última semana dele, ele deixava a Prefeitura de Monte Alto para que assumisse o prefeito eleito, Dr. Elias Badur, que assumiu em 1º de fevereiro de 1977. Com uma cerimônia marcada para as 8 horas, Dr. Maza acompanhou e comandou essa cerimônia de inauguração do mercado naquela época, com muita chuva, caiu muita chuva naquele dia, naquela noite, aliás, mas houve uma presença maciça da população aqui no nosso mercado municipal. Teve uma matéria que, inclusive, estávamos ontem com o João Paulo Rodrigues no Jornal Imparcial, dando uma olhada, e o Dr. Maza, despedindo-se da população, deixou a seguinte frase célebre para nós nos dias de hoje, saio com a consciência tranquila e com o dever cumprido. Neste momento, para homenagear o homem que comandou a construção desse mercado, gostaria de convidar a ex-prefeita Silvia Meira para entregar um bote de flores à Margarida Maza, filha do Dr. Antônio Maza, representando a família e recebendo essa homenagem cariosa e a nossa Prefeitura Municipal. Muito obrigado à família do Dr. Maza pela presença, que recebam o nosso carinho e a nossa admiração pelo legado de seu patriarca à cidade de Monte Alto. Uma salva de palmas ao Dr. Antônio Maza. Sem muita demora, registrando aqui a presença, que chegou agora a Guarda Civil da Guarda Patrimonial, obrigado de 100, do Gilberto Luiz Goulart, o Comandante Gilberto. Obrigado, Goulart. E vamos então passar a palavra, vamos passar as manifestações aqui em nossa cerimônia, que tende a ser rápida. Gostaria de começar para abrir esse nosso trabalho à ex-prefeita Silvia, para contar um pouco aí de como foi todo esse trabalho, como foi essas reformas em nosso museu. Silvia, uma salva de palmas para a ex-prefeita Silvia. Muito obrigado pela presença, é com você. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui. Eu queria começar agradecendo. Agradecendo ao João Paulo, que gentilmente fez o convite, demonstrando um sentimento de carinho e respeito, porque essa obra começou lá no nosso governo e está terminando no dele. E o João Paulo teve aí uma passagem comigo enquanto vice-prefeito, e sabe o quanto é difícil, né, João Paulo? A gente primeiro pedir, depois conquistar, e depois executar. Não é fácil. Mas eu queria aqui, então, agradecer imensamente, né, esse respeito, esse carinho pelo convite, cumprimentar a Luciana, primeira-dama, cumprimentar, em nome do Lupercio, que está aqui presente, que batalhou bastante aqui, em nome do Paulo Carello, a todos os secretários daqui presentes, cumprimentar o presidente da Câmara, Júlio Zacarim, em nome dele, cumprimentar todos os vereadores, e eu quero que saudaram especialmente a Maria Helena e o Chiminelli, que hoje eles estão representando o deputado Campos Machado, deputado esse, que foi quem liberou a verba há anos atrás, né, há quase quatro anos atrás. Cumprimentar o prefeito, que também nos alegra muito, né, de Cândido Rodrigues, meu amigo Falck, que bacana que você está aqui, muito bacana mesmo, muito obrigada pela presença. Cumprimentar o ex-prefeito, o doutor Elias Badur, que também fez parte, né, dessa história, 40 anos atrás, na época eu estava vendo que ele era o presidente da Câmara, assumindo como prefeito, então, cumprimentar a família do doutor Maza, em nome da minha querida amiga Margot, e dizer que, quando o doutor Maza foi prefeito, Margot, eu era criança, né, tinha lá meus sete anos de idade, mas nem me envolvia, na verdade, em assuntos políticos. Na minha casa não tinha muito essa questão, nós éramos de família muito humilde. E quando eu vim a ter contato com a política, a gente escutava falar que o doutor Maza foi um grande prefeito, uma grande pessoa, uma pessoa que deixou um legado de trabalho, de honestidade, e que fez muito pela nossa cidade. E hoje, né, enquanto política, eu acho que todo político preza por isso, por deixar um grande legado, por deixar conquistas importantes para o município. Nós sabemos que não é fácil, tá aqui uma prova viva, né, a gente vai lá, a gente pede verba, e demora, às vezes, muito tempo para acontecer. Nós temos muita coisa em andamento, né, João Paulo? Mas nós sabemos o quanto é difícil, para quem já foi prefeito, sabe que lá atrás foi melhor, né, na época do doutor José, do doutor Elias, mas agora nós sabemos, né, palco e João Paulo, o quanto está difícil ser prefeito, porque nada se libera, é uma dificuldade muito grande, prefeito vai uma, vai duas, vai dez, vai quinze, vai vinte vezes, quantas vezes é necessário para poder trazer conquistas para o seu município. Quero saudar aqui o vice-prefeito Picundo, tá? E dizer a todos vocês, que eu estou muito feliz, fez tudo o que precisava, evidentemente, que sempre tem algo a mais, é igual a nossa casa, uma obra que tem quarenta anos, sempre tem algo a mais para ser feito, mas fez praticamente o necessário para deixar adequado e realmente ser um espaço onde a população pode vir e poder comprar, né, que nós temos diversos botes, diversas situações, para poder atender o nosso público monteautense. Quero dizer da minha alegria também, de hoje, né, Rogério, que está aqui à frente do turismo, que é o presidente da Câmara, que batalhou junto aos artesãos, de ver um box destinado para os artesãos de Monte Alto. Que legal! Um passo a mais, uma conquista a mais, para que Monte Alto seja aí, praticamente, divulgado em toda a nossa região. Mercado Municipal, seja em qual cidade for, é sempre um patrimônio histórico do município. E aqui, se faz presente. Então, queria aqui agradecer, parabenizar a todos, viu no PS, em seu nome, porque são muitas mãos. Passa pelo financeiro, passa pelo jurídico, passa pela Secretaria do Planejamento, é tanta gente envolvida numa obra, daqui a pouco o dinheiro para, não libera, para a obra, porque o governo não pode colocar no orçamento, quando tem verba de emenda, vinculada ao programa, ao projeto, a uma construção, a qualquer tipo de obra. Então, foi uma luta, chegar ao final. Chegou. Espero que a população faça bom uso, e que realmente, todos possam aqui, ser extremamente bem acolhidos. Que Deus abençoe a todos, muita prosperidade, aos blocos, que aqui estão instalados, que realmente a gente possa, ter um movimento grande, e realmente, de boa acolhida, a toda a nossa população. Muito obrigada. do Monte Alto. Relembrando aqui, alguns boxes, originais, antigos, aqui do nosso mercadão, do bar do, Sr. João Bento, da Silro Jango, né? Da Dona Ivani, esposa dele, pais, de muitos meninos, que cresceram aqui, em Monte Alto, inclusive, em Edmar, lá da Santa Casa, do Nelson Manzato, do boxe, do Ferraldo, da Floricultura, do Sr. João Lian, do Eterval Marques, o açougue do Vital, que abriu quando inaugurou aqui, depois sucedeu, o Sr. Natal Bissola, que está voltando agora, às atividades aqui, no mercado, o boxe do China, que vendia secos e molhados, do Minoru Sakai, boxe do Bedim, e o boxe do Professor Martinho, entre muitos outros, o mercado municipal, foi inaugurado, com 32 boxe, na parte superior, e 12 boxe, na parte inferior, ok? Quero passar a palavra agora, a este, que fez história, aqui no mercado, quando foi inaugurado, ele era presidente, da Câmara Municipal, de Monte Alto, e, uma semana depois, dessa inauguração, ele assumiu, a Prefeitura, de Monte Alto, na sua gestão, 77, 77, 81, Dr. Elias Baduro, uma salva de palmas, Dr. Elias Baduro. Muito obrigado. Meu caro prefeito, João Paulo, em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento, pelo convite, a minha empresa, para que eu pudesse participar, dessa cerimônia, com o seu nome, cumprimento, todas as autoridades, aqui presentes, vereadores, secretários, amigos, todos aqueles, que estão nessa manhã, acreditando, cada um, no seu valor, acreditando, que nós estamos aqui, trabalhando, por Monte Alto, e acima de tudo, não apenas, fazendo a história, mas, continuarmos, a história, da nossa cidade, e hoje, eu, olhando essa placa, eu, eu me volto a passar, quantas pessoas, que estão aqui hoje, será que estavam, há 40 anos atrás, eu vejo a Margot, o seu irmão, e poucas pessoas, que naquela manhã, António Mardo, o grande prefeito, que marcou a história do Monte Alto, desde essa inauguração, entregando, que há cinco dias depois, eu tomaria posse, como prefeito, do Monte Alto, eu vejo essa placa aqui, meu caro prefeito, meu caro vereador, presidente da Câmara, você não, ainda não era nem dever, você não tinha nascido, nem esse garoto aqui, que hoje tem sonhos, e tantos outros que sonham, e aqui eu vejo, todos os vereadores, eu vejo, Paulo Carnacione, que foi presidente da Câmara, Ivo Consolo, que estão vivos, e o nosso grande amigo, que foi vice do seu pai, que é Nelson Dalceno, nós temos certeza, meu caro prefeito, que nós estamos disponíveis, o homem se constrói, para que nessa construção de vida, ele possa dizer a si mesmo, eu quero, eu quero servir, eu quero ser útil, eu quero ser um homem, para que eu possa produzir, os meus frutos, para o meu semelhante, para que nós possamos, fazer a estrada da vida, traduzir os nossos sentimentos, numa verdadeira batalha, de outurna, mas onde nós possamos ver, cada irmão, cada cidadão, como verdadeiro homem e mulher, para que nós possamos sim, dizer presente, eu quero homenagear, todos os funcionários, na pessoa do meu amigo Teixeira, que vem comandando, com grande brilho, aqui o nosso mercado municipal, hoje o mercado, é uma tradição, porque o mundo mudou, essas grandes transformações, e supermercados, mas aqui, existe algo muito importante, o convívio permanente, dos funcionários, o próprio produto, que você compra, por isso, meu caro João, Paulo Rodrigues, você tem uma tradição, de família, você pode dizer, a Monte Alto, a minha família, nasceu, está aí, para servir, como serviu Monte Alto, na pessoa do grande prefeito, que foi em São Paulo, que eu fui vereador, na época de São Rodrigues, nós, éramos da oposição, mas, nós, sempre pudemos dizer, estamos juntos, para o Monte Alto, eu quero dizer, uma das palavras, aos novos vereadores, meu cumprimentar, essa, valorosa mulher, a professora, que vem dedicando, seu trabalho, ao Monte Alto, saiba, professora, que nós vamos, temos uma longa caminhada, na educação, nós temos que brigar, pela educação, pela saúde, nós temos que brigar, meu caro prefeito, para transformar, a nossa cidade, não apenas, na cidade do sonho, mas, onde cada um, possa sonhar, mas, eu não quero me alongar, porque tem muita gente, para falar, vamos transformar, o Monte Alto, numa cidade, autossustentável, vamos transformar, o Monte Alto, numa cidade, onde nós, possamos dizer, não estamos, de mãos, erguidas, para pedir, nós estamos, com a mão, para o alto, agradecer, a Deus, daquilo, que nós somos, possíveis de fazer, vamos sim, lutar, pela sustentabilidade, das nossas finanças, vamos lutar, para que, o Monte Alto, seja transformado, na verdade, verdadeira, a cidade do sonho, e, comandando, toda essa grande região, um abraço, meu amigo, meu, prefeito, que Deus, o abenço, obrigado, doutor Elias Maduro, que na época, da inauguração, era presidente, da câmara, cinco dias depois, como ele disse, assumiu, a gestão, da prefeitura, dando continuidade, ao nosso evento, gostaria, de registrar, a presença, da vereadora, professora, Maria do Carmo, Iroque Boelho, da secretária, municipal de saúde, Sueli Regina Alves de Mello, e do nosso, vice-prefeito, municipal, José Claudio Forsat, o Bicudo, obrigado Bicudo, pela presença, dando continuidade, gostaria, de passar a palavra, ao nosso, presidente, da câmara, que vai falar, em nome de, todos os vereadores, presentes, presidente, da câmara, doutor, Júlio Zacarim, Neto, uma salva de balas, doutor Júlio. Bom dia a todos, saúdo, nosso prefeito, João Paulo, nosso vice-Bicudo, nosso ex-prefeito, nosso amigo, doutor Elias Batur, nossa querida ex-prefeita, amiga Silvia, os vereadores, aqui presentes, Maria Helena Retundini, Chimineri, Morelli, João Pico, que é meu segundo secretário, Carlinho Gerber, doutora Maria do Carmo, Tiago Centrônica e meu vice, doutor Júlio Raposo, D. Amaral Neto, o nosso prefeito, de Cândido Rodrigues, uma cidade, em que eu tenho muito respeito, aliás, uma parte da minha família, ainda está lá. E gostaria de ressaltar, em nome do Lupercio de Brand, cumprimentar, todos os secretários, todos os diretores, que tanto colaborou, para que isso se tornasse realidade. Lu, Alexandre, nossa primeira dama, um forte abraço também, e ressaltar o seguinte, a Câmara Municipal do Monte Alto, se felicita, por todos que acabaram derramando o seu suor, perdendo noites de sono, para que esse mercado de volta, pudesse estar sendo devolvido com dignidade à sua população. Como bem disse o doutor Elias Badur, quantas famílias passaram por aqui, quantos amigos se encontraram, que hoje, não existem mais. Mas eu tenho plena certeza, que dentro da memória coletiva, isso faz parte do movimento histórico. Imagine, há 40 anos atrás, e hoje, algumas pessoas aqui presentes, cumprimentar, Dona Margot Maza, em nome dela, toda a família, do saudoso ex-prefeito, Antônio Maza, e dizer que o movimento da história continua. Com muito orgulho, eu sou professor do seu neto, o Zé Bruno aqui, que é descendente do ex-prefeito Maza, e dizer o seguinte, que, de fato, a burocracia, às vezes, cansa, desestimula. O nosso país é um país dos papéis, é um país de burocracia, um país em que se perdem vários compromissos, por causa de uma crise, que não repassa os valores na devida data. Mas, a persistência acaba sendo a força maior, não é, prefeita Silvia? A persistência de continuar lutando, e não importa, tardou um pouco, mas o nosso mercado está em breve. Como bem disse, as transformações acontecem, hipermercados, mas a tradição também é respeitada, a tradição também tem o seu cantinho. Recorda-me no final dos anos 80, quando eu vinha com meu pai aqui no seu Jango, com meu enroladinho de presunto e queijo, bater papo com seu João Lian, que tinha os canários do reino, percorrer as gigantas da japonesa. Então, dentro da minha infância, tem muitos retratos desse mercado municipal. E dizer o seguinte, em nome da Câmara, prefeito João Paulo, pode ter a plena certeza, sempre terá o apoio, a partir do momento que esteja do lado de Monte Alto, como está, um homem honesto, um homem que tem, não me diga esforços, para que nosso Monte Alto, crie de fato, a bem gosto, do nosso padroeiro, que é o Senhor Bom Jesus. Um excelente sábado a todos, que Deus ilumine o Monte Alto, e que Deus ilumine o nosso Mercadão Municipal. Um abraço. Obrigado, Júlio Zacarim Neto, presidente da Câmara Municipal de Monte Alto. Só lembrando a todos, e fazendo aqui, uma homenagem especial, a todos os proprietários, e a todos os voques, atuais, aqui do nosso mercado. O Varejão Municipal, do Antônio Carlos Teixeira, a Bela Boutique, da Roseli Fernandes, a Peixaria Mar Azul, do Wagner Tronquini, o Lourenço Calçados, do Francisco Lourenço, o Box da Filha do Artesanato, que tem como presidente, da Associação dos Artesãos de Monte Alto, a Valéria de Grande, de Oliveira. O açougue de Natal, que está retomando as suas atividades, o restaurante Paladar Caseiro, da Valentina da Silva, e o bar do Mercadão, da dona Clarice Ferreira. Uma salva de palmas, a todos os voques, atuais, aqui no nosso mercado, municipal. Prefeito Municipal, João Paulo Rodrigues, para as suas considerações, uma salva de palmas, ao nosso prefeito. Bom dia a todos, a todas, uma satisfação imensa, estarmos, nessa manhã de sábado, para entregar, o nosso mercado municipal. Fazer alguns preâmbulos, além de começar a saudar, a nossa querida, ex-prefeita Silvia, dizer que o continuismo, o trabalho incansável, daqueles que se preocupam com o futuro, e o futuro, se reporta as ações do hoje, do presente, porque, poderíamos, lá em 2014, termos encerrado, as atividades, das solicitações, de emendas parlamentares, e findar o nosso governo, em 2016, deixando, a cidade, completamente, sã, as finanças, equilibradas, e irmos, para as nossas casas. Mas não, o ser humano, ele é, movido, as esperanças. O futuro, que, nós, indicamos, no dia de hoje, vai refletir, mudar as vidas das pessoas, no amanhã. E, portanto, a gente, não desistiu. Nós sabemos, que a luta é árdua, é difícil, mas, nós, vemos o final. E o final, o trabalho, ele acaba, dando muitos resultados. Por isso aqui, quero, agradecer a sua presença. Muito obrigado, por estarmos sempre juntos. Estivemos, estamos, e estaremos. Quero aqui, saudar o nosso, presidente da Câmara, Júlio Zacarim. Com isso, quero nominar, a cada vereador, Maria Helena, ao Chiminério, ao Moreira, ao João Pico, ao Gerva, a Maria do Carmo, ao Tiago, e o nosso, o nosso vice-prefeito, o Bicur, que é meu amigo, praça direito, né, eu digo sempre, que o Bicur tem sido um vice-prefeito, até, muito melhor do que, eu pude ser, pra prefeita Silvia, porque eu cuidei da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, eu cuidei a Silvia naquilo que pude, tinha outras afazeres, tinha sindicato, tinha as mesas lavouras, o Bicur é todo dia, toda hora, todo momento, a qualquer minuto, você pode contar com o Bicur. E lá atrás, quando nós iniciamos a nossa campanha eleitoral, eu junto com o Bicur andando pelas indústrias, pelas ruas, pelas casas, um dia eu cheguei na prefeita Silvia, uma noite, lá no gabinete, porque nós sempre saímos do gabinete, a noite, nunca é ao, ao sol do dia, eu disse a Silvia que eu estava muito satisfeito, independente do resultado da eleição, mas apenas uma semana, de trabalho, eu estava, muito contente, pra mim, a eleição poderia se finalizar, naquele dia, porque eu estava com um companheiro leal, um companheiro fiel, da qual, a cumplicidade, era mútua, talvez, no passado, em outras vidas, nós fomos, muito ligados, parentalmente, porque, nessa que nós estamos, a sintonia, ela é, não digo perfeita, porque não existe, nada perfeito, no mundo, todos temos, os nossos defeitos, mas, ela é uma sintonia, de diálogo, e de respeito, permanente, por isso, meu amigo, me curto, você não é, o vice-prefeito, do João Paulo da Dias, você é o nosso, vice-prefeito, sempre que eu tratei assim, desde os nossos comissos, você é o vice-prefeito, da nossa cidade, e, portanto, eu quero agradecer, tudo aquilo, que você, nesses nove meses, apenas, tem feito, pela nossa cidade, pela nossa administração, só dar o foco, prefeito aqui, de Campo Rodrigues, ao Jair, do que é vereador, a família do doutor Antônio Maza, muito obrigado, por vocês estarem aqui, é, doutor Antônio Maza, foi um construtor, um prefeito construtor, sucediam-se, Canadi Maza, doutor José, Canadi, um agricultor, doutor Maza, um prefeito construtor, doutor José, um prefeito sanitarista, preocupado com o esgoto, a céu aberto, a falta de água na cidade, doutor Elias Paduro, que aqui está, que foi vereador, presidente de câmara, prefeito, uma pessoa que trabalhou muito, para o nosso município, 40 anos atrás, eu ainda tinha 20, e o mercado estava sendo inaugurado, hoje, nós entregamos, a revitalização, mas, o que é importante dizer, que embora, adversários, sempre respeitosos, e trabalhadores, para o nosso município, doutor Elias, disse algumas palavras, que nos emocionam, e emocionam a si próprio, porque, o mercado, aqui construído, não é apenas, um tijolinho, em cima do outro, não é só a parte física, existe, uma história, atrás, de uma construção, uma história, que foi, construída, com muito trabalho, principalmente, com muita dedicação, em nome do Lupercio, eu quero, saudar a todos, que aqui estão, porque o Lupercio, também, trabalhou muito, para que isso, desse certo, muitas pessoas, ajudaram o Lupercio, para que o mercado, hoje, pudesse ser entregue, novamente, a nossa população, revitalizada, desejar sucesso, a todos, os comerciantes, instalados aqui, não tenho dúvida, nenhuma, que a administração, municipal, vai continuar, apoiando, os comerciantes, a sala do artesão, que agora, a associação, vai desempenhar, um papel fundamental, para comercializar, os seus produtos, acima de tudo isso, a história, nos mostra, de que, independente, do administrador, está a cidade, estão as pessoas, independente, de qualquer pessoa, que está, na Câmara, como vereador, ou vereadora, como vice-prefeito, ou como prefeito, o importante, é ser útil, em resolver, os desafios, do município, demora, mas, aparece, demora, mais, nós, nós, perseveramos, demora, mas, o ser humano, não pode, deixar, de ter, o seu sonho, realizado, pode não acontecer, amanhã, pode ser, até depois, de amanhã, mas, será, não tenho dúvidas, que será, e nós, continuaremos, nesses, quatro anos, a trabalhar, para o bem, do município, para deixar, para os próximos, situações, resolvidas, e situações, em andamento, para que, Montalvo, consiga, nos seus anos, futuros, resolver, aquilo, já ultrapassamos, os 50 mil, habitantes, para nós, era uma, marca, até, inatingível, mas, chegou, e agora, nós temos que, preparar, Montalvo, para os próximos, 30 anos, fazer, com que, os nossos, planos, de mobilidade, de saneamento, nossos, planos, de turismo, eles, possam ser, gradativamente, transformados, em ações, para que, as pessoas, possam, se beneficiar, dos recursos públicos, portanto, doutor Elias Vadori, revolto, um pouquinho, atrás, ao passado, onde, o prefeito, tomava posse, no dia, primeiro de fevereiro, e não, no dia, primeiro de janeiro, lá atrás, quando, doutor Marzo, que sucedeu, com o meu, saudoso pai, como prefeito, depois, depois do Marzo, veio o doutor Elias Vadori, depois do doutor Elias Vadori, voltou a ser, o doutor José, eu quero aqui, fazer uma, homenagem, e um agradecimento, à Câmara Municipal, atual, aos vereadores, que nos ajudam muito, como os vereadores, no passado, que ajudaram, o doutor Marzo, o doutor Elias, o doutor José, sem a Câmara, a cidade, também, não caminha, e os vereadores, que passaram, pela Câmara, como eu, como o senhor, como a Silvia, nós sabemos, da importância, do legislativo, nós sabemos, o quanto, o legislativo, pode ajudar, uma administração municipal, portanto, eu quero agradecer, aos vereadores, que nos ajudam, saudar aqui, doutor Júlio Raboso, precisou, se ausentar, por força, de, socorrer, a sua mãe, que, está passando, por momentos, não agradáveis, de saúde, mas, em nome do, da Maria Helena, do Chimilé, que são do PTB, do partido, da prefeita Silva, em nome, do tio Frank, e do Toniel, que lá atrás, na administração passada, recorreram, ao deputado, Campos Machado, eu estive, pessoalmente, convidando, o deputado, para estar aqui, não pode estar, por outros compromissos, e nós, reconhecemos, o quanto, um deputado, tem de compromissos, a cumprir, mas, em nome, do partido, trabalhista brasileiro, em nome, do Chimilé, e da Maria Helena, do Frank Doutoriel, em nome, do deputado, Campos Machado, muito obrigado, por, fazer, com que, Monteiro, pudesse, ter os recursos, necessários, para, revitalizar, o mercado, municipal, que hoje, faz parte, do processo, do município, de interesse turístico, do nosso município, é um ponto, de apoio, ao nosso, tão sonhado, mítico, e, para finalizar, quero deixar, algumas palavras, do escritor, Paulo Coelho, do escritor, que, eu, comumente, ou, lei, para ter, algumas, orientações, para, a vida, Paulo Coelho, Paulo Coelho, em seu, último livro, ele, compara, a vida, a pequenas coisas, ele, compara, a nossa vida, a um pequeno espinho, que pode, interromper, a caminhada, ele, compara, a nossa vida, a uma pequena célula, que, possa, interromper, a nossa vida, mas, ele, compara, a nossa vida, a prestar, atenção, nas pequenas coisas, a cuidar, das pequenas coisas, porque, nos pequenos detalhes, que estão, as mazelas, do sentimento, do ser humano, e, é isso, que eu gostaria, de deixar, na manhã de hoje, que nós, possamos, preparar, a nossa mente, prestar atenção, nas pequenas coisas, porque, delas, virão, as grandes virtudes, ou, as grandes tristezas, por último, saudar, a minha companheira, Luciana Alexandre, que, me acompanha, em todos, os sentidos, e me dá forças, para, continuar, a produzir, para, a nossa prefeitura, a todos, um bom final de semana, um bom dia, e, como, o nosso presidente, já, evidenciou, que, Jesus, possa, abençoar, novamente, a revitalização, do nosso mercado, municipal, abençoar, a nossa cidade, abençoar, as pessoas, aos comerciantes, que aqui estão, e, abençoar, a nossa vida, que, nós, possamos, continuar, com, o nosso trabalho, mas, não se esquecem, das pequenas coisas, que, Jesus, nos ensinou, muito obrigado, um abraço, a todos, e, parabéns, para a nossa querida, do Monte Alto. Coloquem, ali, à frente, a família, do Dr. Maza, também, por favor, se achegue, em torno, da placa, para que, nós, possamos, também, fazer uma foto, deste momento. Vamos, nos colocar, ali, ao lado, da placa, para que, nós, possamos, fazer uma foto, deste momento. Neste momento, então, temos, o, desenramento, da placa, que marca, a entrega das obras, de revitalização, do mercado municipal, de Monte Alto. A salva de palmas, para as novas obras, do novo mercado, municipal, de Monte Alto. Parabéns a todos os vereadores, que fizeram parte, da gestão, 2013, 2016, e parabéns, também, aos vereadores, dessa atual, legislatura. antes, de nos despedirmos, eu gostaria, de convidar, a todos, para se dirigirem, ao box, da associação, dos artesãos, que será entregue, oficialmente, a presidente, da associação, Valéria de Grande. Gostaríamos de agradecer, a todos os presentes, munícipes, figuras públicas, autoridades, personalidades, população do Monte Alto, pela presença, nesse evento, funcionário da Prefeitura, membros, de entidades, nosso muito obrigado, por... A senhora é filha, do Dr. Maza? Filha e filho. E filho. Como foi, essa homenagem, agora recebida, pela Prefeitura Municipal, de Monte Alto? Recebi com muita emoção, e lembranças, do passado, lembro bem, do dia do meu coração. Tudo bem. Agradecemos a homenagem, estava muito bom, muito obrigado. Nesse momento, com o Dr. Elias Badur, ele que esteve há pouco, na entrega de mais uma obra, de revitalização de Monte Alto. O senhor fez uso da palavra, naquele momento, o senhor era o vice, era o presidente da Câmara, e logo em seguida, assumiu a Prefeitura, naquela época. E hoje é um momento, também histórico para Monte Alto, né, doutor? Muito obrigado. Um abraço, hein? Bom domingo. Finalização do Mercado Municipal, estamos recebendo também, o ilustre prefeito, da cidade de Cândido Rodrigues, seu Falco. Tudo bem, seu Falco? Bem, da cidade, tudo bem. Mais um momento histórico, para a nossa região, né? Parabéns, viu? Parabéns pela reinauguração, parabéns para a Silvia, que veio lutando, para que isso acontecesse, para o João Paulo, parabéns para o povo de Monte Alto. Nós que somos vizinhos, temos orgulho, da reinauguração do Mercado Municipal. E parabenizar o senhor também, pelo trabalho que o senhor tem feito, lá também, na cidade de Cândido Rodrigues, né? Já pelo segundo mandato, né? O senhor está acompanhando também, no vereador de Cândido Rodrigues. Jairo, obrigado pela presença aqui em Monte Alto, nesse momento histórico da nossa cidade. Bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar, o prefeito de São Paulo, para esse evento tão importante, para o município de Monte Alto. Parabéns. Parabéns a vocês também, pelo trabalho que vem desempenhando, lá à frente de Cândido Rodrigues. Na revitalização do Mercado Municipal, temos o ilustre montealtense, né? Francisco Barroso. Luiz Barroso. Luiz Barroso, mais conhecido como Foca. Foca, é. Então, por que Foca? Por que Foca? Eu sempre gostei de jogar bola, e sempre foi o gordinho, e a Foca, que é um animal que gosta de água, e de jogar bola, e me fizeram outro jeito de Foca. Eu não acho ruim, eu acho de maneira carinhosa, de se preocupar com a gente, entendeu? Eu fico feliz com isso. O senhor que por muitos anos também, esteve à frente dos carnavais, como o Rei Momo. Sempre é carnaval, sempre é carnaval, tá? Vai que é mais. Isso é uma, é uma, é uma, é uma tradição muito grande também, que eu gosto de dançar, sabe? A música me faz, a música me vai no coração. Eu vou confidenciar uma coisa pro senhor, viu? Pois não. Os carnavais já não são mais o mesmo, sem o Foca. Infelizmente. parabéns pelo seu trabalho, que o senhor desempenhou já aqui em Monte Alto, viu? E hoje também o senhor está aqui presente, nesse momento histórico da nossa cidade. que consigam preservar tudo isso. E isso é nosso. E que vem lá do doutor Mazza, né? Verdade, verdade. É nosso. Foca, só desejo bastante saúde, felicidade pro senhor. Igualmente pra vocês, E muito obrigado pela oportunidade de poder estar presente junto de vocês, viu? Muito obrigado. Histórico para Monte Alto. Você, quando prefeita, na última gestão, protocolou e conseguiu para que o mercado passasse por essa revitalização e se tornasse novamente um local de mais visitação, de uma condição melhor. Você conseguiu e hoje a administração do João Paulo, que era teu vice, está tendo a inauguração aqui em Monte Alto. Primeiro a minha gratidão, né? É o que a gente vê ao longo da história que às vezes alguns prefeitos paralisam o que outros prefeitos começaram só pra as coisas não aparecerem. Então, João Paulo tem um outro perfil, realmente, nós trabalhamos juntos, ele veio para uma administração desafiadora também, mas que nós deixamos aí muitas coisas entabuladas, muitas verbas que acabaram acontecendo na gestão dele e hoje, então, é um motivo de alegria porque essa reforma do mercado municipal precisava há anos. Esse mercado tem 40 anos e, como eu já disse, toda cidade, o mercado municipal é um patrimônio histórico do município. Essa revitalização vai poder acolher melhor os nossos cunhos e fazer, realmente, comentar, né, toda a questão de blocos comerciais que aqui estão instalados. hoje, nós tivemos a grande satisfação do Campo Rico de trazer, junto ao mercado municipal, a feira do artesanato. Pessoas talentosas e que realmente podem demonstrar aqui o seu trabalho através dessa instalação que vocês estão vendo aqui. É uma alegria muito grande fazer parte de pequenas coisas, mas que faz toda a diferença no dia a dia da população Monte Altoense. Estou muito feliz. Parabéns também que você hoje desempenha um grande papel na cidade de Ribeirão Preto, né? Fala um pouquinho desse trabalho que você está hoje representando o Monte Alto e a região em Ribeirão Preto. Você sabe, Zé Augusto, que eu nunca sonhei em ser prefeito. Fui vereadora e Deus me deu a oportunidade de uma missão muito nobre e árdua que foi fazer parte de uma gestão de oito anos à frente do município. Agora estou numa nova missão. Estou trabalhando na regional do CDHU de Ribeirão Preto, da qual temos 67 cidades sobre nossa responsabilidade. E visitando outros municípios porque alguns têm a oportunidade de sair para fora da nossa Monte Alto e ter até um comparativo. Eu posso dizer com toda alegria como Monte Altoense, como prefeita que fui dessa cidade, Monte Alto é uma cidade abençoada, é privilegiada. as coisas estão nos trilhos e nas mãos de um bom gestor competente, honesto que é o João Paulo Rodrigues. E essa nova missão está me dando uma outra visão de trabalho. E eu espero que Deus me abençoe a cada dia para que eu também possa realizar lá um trabalho com muito êxito. Só me resta felicitar e que você tenha muito mais sucesso. Obrigada, muito obrigada. Monte Alto e mais uma obra sendo entregue na sua administração. Começou da Silvia, que você era o vice, e agora hoje nesse dia importante estamos entregando novamente para a população um local do mercado municipal revitalizado em uma condição melhor, dando uma nova roupagem. entrega de uma revitalização no mercado que foi construído pelo Saldoso e ex-prefeito doutor Antônio Maza, depois finalizado pelo ex-prefeito que esteve conosco presente aqui, doutor Elias Badur, uma satisfação imensa. A prefeita Silvia, quando ainda o João Paulo era o vice, lá atrás, começamos um trabalho importante de revitalização e agora terminamos. Em setembro de 2017, terminamos o trabalho que a prefeita Silvia iniciou há dois anos atrás. Agradecer ao deputado estadual Campos Machado, ao vereador Tio Frank, ao vereador Toniel, à vereadora Maria Helena e ao vereador Cimineri, que são do partido de deputados Campos Machado e solicitaram essa emenda parlamentar que hoje se configura nessa revitalização. Sucesso a todos os comerciantes que aqui estão, sucesso a nossa querida Monte Alto e Jesus possa abençoar sempre a nossa cidade. Um abraço a todos, muito obrigado. Parabéns e muito mais sucesso, Sr. Paulo. Obrigado.